E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês, gente? Sabe, eu tô aqui pra trazer pra vocês o meu incrível outfit. Vamos aos valores. Blazer. É... Sai, sai, tudo errado. Errado! Moletão Supreme, 2,800. Calça, 7,300. Tênis, Easy, 2K. Meia, Gucci, 500. Correntes, 3,5K. Pulseira, 3K. Camisa, 500. Boné, 400. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Com ele agora, Jean. Jean Tancredo. Ó, vem cá, dá uma aqui, por favor. Você, eu vou falar, eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Desde aquele vídeo, eu falei, mano, eu quero ser hype. Eu quero ser o hype do hype. Eu não poderia ser o hype do hype sem o Jean do meu lado fazendo a consultoria. Ele veio aqui, passou a tarde comigo. E Jean, você sabe por que você veio aqui? Não sei. Então, eu quero falar pra você, né, mano? Abre esse botão aqui que fica menos... Não tá hype assim? Não, não tá hype. Pera aí, eu vou deixar hype. E agora? É, tá bom. Só faltou uma correntinha. Correntinha Louis Vuitton. Daqui a pouco vai ter uma pessoa, vai botar uma barra de ouro de 7 mil quilates aqui. Vai andar na rua. Eu tô fazendo um quadro aqui no meu canal que é avaliando os looks dos youtubers, das pessoas famosas. Oi, irmã. É seu amigo, Jean? Amigaça. Mã, pra você? Não, não é, irmã. É hétero. Eu acho que não, meu amor. Com licença. Rate os outfits. Olha aí, eu te ouro. Rate outfits, ou seja, avaliar, dar uma nota, porque rate é dar nota, gente, porque eu sei inglês, agora tu viaja muito... Dá pra ir agora. Mais para fundo, tem sharks? Technical problems, technical issues. Não, mas vai abrir agora, vai vir. O que é que tem a ver os shoes? E o rate é dar uma nota pros outfits da galera. O que é outfit? Outfit é a roupa que você tá usando. Pode ser um outfit meia boca ou pode ser um outfit fuada. Eu só vou começar o vídeo quando eu ouvi o Jean falando, óia. Óia. Óia! Agora vamos. A gente tá, óia? Óia. Meu Deus do céu, não tá uma merda, né? Você que é um mierda. A gente tem aqui um cara que tá quase o rei do YouTube, né? Muitos views, muitos milhões de views, mudando o cabelo todo ano, cada mês, né? Porque é cada um milhão de inscritos. Felipe Neto. Olê! Você acha que o outfit dele aqui tá top ou não tá top? Então, eu acho que, tipo, provavelmente vai pra alguma coisa mais social, né? Acho que tá bem legal. Gostou do look? Gostei. Agora eu vou te facilitar a vida. Eu trouxe o Jean porque ele... Como que é a palavra? Hype beast? Eu sou um hype beast. Um hype beast. Ele consome o hype e ele sabe tudo. Eu tava trocando a ideia com ele, ele sabe tudo. Então ele sabe valores, sabe coisas que eu não faço a menor ideia. Eu tava falando de um tênis com ele que ele falou, não, a versão 2011 é mais barata. Porque a nova é bem mais cara. Eu falei, caramba. O Felipe, ele marcou as marcas. Eu coloco a tagzinha nas marcas também, ele me copiou. Felipe, você me copiou, hein? Eu que faço isso aqui, ó. Bando de burguês, safado! Uma blusa da Diesel, que nem o Felipe tá usando. Quanto é, mais ou menos? Uns 400. 400 pau! 400 dó ou reais? Vou dar zoom aqui, se liga. Relógio Versace. Eu viajei pra Orlando agora, eu vi que Versace é bem caro. Acho que uns 10 mil. 10k? 10k. Não posso falar mil, eu gosto de K. Blazer. Blazer é da Hugo Boss, né? Hugo Boss. Olha aí, ó. Acho que uns 3 mil. 3k. Louis Vuitton? 3k e meio. 3k e meio. Somando aí, Kevão? 16 e 900. 16k e 900, look de Felipe Neto. Olha! Agora a gente vai, acho que pra um look bem barato, e que a coisa mais cara do look foi o que ele tá segurando. Esse meu querido amigo, ele gosta de falar valores. Ele grita os valores, ele fala 400 pau! Ele gosta de coisa cara. Muka Muriçoca. Avaliando o look dele, assim, o todo da foto. O que você pode concluir? 100 cruzeiros. 5k. 5k? Por que 5k? Essa blusa aqui, o quê? Foi 15k. Ó, não dobrou a manguinha aqui, que eu ensinei ele, ó. É rápido dobrar a manguinha. Aí, ó, é muquinha. Falei, eu te ensino coisas hype que você não tá fazendo. Uau, para de falar merda, Figueiredo. Bom, eu acho que a parte mais cara do look do Muka é o que ele vai consumir, que é essa vodka. Que é uma bebida. Que deve ser o quê? Que é bom que gosta. Quanto custa uma ciroca desse tamanho? Um litro. Um cai meio. Um cai meio. Então, o que que a gente pode concluir, adiante? Look do Muka, 1.5. É o primeiro cara que é da... É que choro! Mas por que que você colocou o Muka aí? Ele entrou na cota de velho? Não, é a cota... É a cota idosa do vídeo. Seus velhotes! Tava falando meio que do rei do YouTube? Vamos falar do rei do Instagram? Você sabe o Carlinhos Maia? Ele foi eleito o cara mais influente do Insta, recentemente. O cara que é o mais influente do Instagram tem que tá com o look em dia. Ele já participou desse quadro. Sim, até que é santo, né? Um gato tem uma casa maior do que a minha. Olhando pro Carlinhos Maia. Blusa. Hype ou não hype? A blusa parece ser Gucci. Supondo que a blusa dele seja Gucci, que é uns 2K. É, uma camisa Gucci, assim, acho que uns 2K. Mas se não for Gucci, 50 reais. Sim. A jaqueta, se for de couro mesmo. Couro legítimo. Dependendo da marca, 15, 17, 18, 18. 15K, 20. Vamos arredondar uns 15K? O anel de Carlinhos Maia. Se for em diamante e em ouro, tipo, sei lá, quantos quilates, esse é maciço também. Olha ele, olha que da hora. 60K, se for tudo legítimo. Tipo, diamante, ouro. Então vamos somar no alto aí, pra valorizar o look dele? Vamos. É isso. Quanto? 77K. Carlinhos Maia, 77K. É, Felipe e o Carlinhos já estão. Agora vamos ver pra quem a gente vai caminhar. O Carlinhos tá na frente aqui no Avaliando os Looks. Eu tô emocionado, entendeu? Porque... Olha, você não chora, não? Ó, uma pessoa que comentaram muito no meu último vídeo é Caramba, Christian, você tá a cara da kefta. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Tão me achando que eu tenho cara de menino? É verdade. Não, foi um elogio, não foi? Não. A Kefra, ela tá... É uma pessoa, eu acho esse look dela bem hypada ali. É um negócio moranguinho, pimenta ali, ó. Ela combina bem as cores. Eu acho que ela tem uma stylist muito boa. Ou ela é a própria stylist muito boa dela. Eu nunca perguntei isso pra ela. Eu gosto de roupa que faz isso aqui, ó. O cara puxa na camisa, no tênis, puxa no batom. Ela soube combinar bem. Soube combinar. Essa blusa aqui. Quanto? Quanto que é? Bolsa. E, ó, não tá mostrando a marca. Olha, falamos junto. Forou uma bolsa de couro. Ela é vegana? A que é, não. Não, é. O tênis é Adidas. Claramente Adidas, porque a Kefra tá sempre de Adidas. Ó, dá pra ver os tracinhos. O quê? Milão? Um desse? Não consigo distinguir se é um NMD ou um Alfa Bounce. Caramba, e eu nem... Pra mim é um tênis vermelho. Mas acho que em torno de R$700. Bom, somando aí. R$850. Fez com pouco. Algo maravilhoso, Kefra. Ó, ele tava passando férias em Las Vegas, pediu altas dicas de Las Vegas pra mim e falou, Cris, eu vou comprar altas coisas. Aí, a primeira foto que ele me posta de Las Vegas é essa. Ele tá com um look hype ou um look turista indo passear na liberdade, tirar umas fotos ali na pampo? Um turista indo passear na liberdade. Caramba, hein, Pyong? Beleza. Tênis All Star, sem amarrar. É o seguinte. Bermuda tem uma marca aqui, mas não... Tem, não dá pra ver muito bem. Não dá pra ver, né? E quanto você acha o shorts? 50. 50? Blusa bem justinha, pra valorizar ali, ó. Aí sim, Pyong. Blusa básica, 25. Eu tô falando de 25 porque eu tenho várias básicas. Aqui, blusa sem estampa. É o que há? Deu R$200. R$200? Caramba. Achei até caro agora. Desculpa, Pyong. Mas achei caro pro básico, Kefra. Com R$200 o dia ia fazer loucuras, não ia? Ia. Mentira. Vamos dar uma brechinha pro Pyong? Vamos somar o carro? Quanto custa uma Ferrari dessa aqui? R$500 mil dólares? Então, soma aí. R$1 milhão e meio com a roupa dele. R$1 milhão e meio? R$1 milhão e meio, R$200 e alguma coisa. R$200. É isso. Parabéns, Pyong. Você tá na frente. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Humor. Já que a gente tá falando de carro, eu vou trazer outra pessoa que trouxe o carro pro look. Arua Félix. Arua tá aqui com uma blusa da Nike. De basquete. Eu gosto. Eu gosto desse look. Camisetinha regata de basquete. De praia, né? Dá pra ver a praia que é atrás. Curte, curte. Eu usei uma bermuda de outra cor. Talvez de outra marca. Não, não sei da marca, mas... Vamos ver aqui. Vamos dar um zoom aqui. Avaliando assim por cima. Shorts. Comprou na própria praia, sei lá. Tá com uma cara daquele shortinho que você ganha da sua mãe no fim do ano? A mãe não sabe comprar. Comprou um short de banho pra você passar o réveillon com os amigos aí. Shorts. Presente. Presente. Não, eu adoro. Fala, fala. Shorts. Presente. Shorts. Presente. Olha aí, eu adoro quando ele fala essa frase. Óculos. Presente. Regata. Regata. Eu pensei que é a tecnologia anona. Por quê? Porque tem um bagulho do chip lá que, tipo... Aí é bem mais cara. E o chip serve pra quê? Essa blusa, no caso, é do Cleveland. Você escaneia com seu celular o chip, aí você pode ver as informações do time, pá. Mentira. Eu não fazia a menor ideia que existia isso. Sem chip, 150 reais. Sem chip, 150. Com o chip... 450. Bom, não foi um pouquinho a mais só. É um chip caro, realmente. Mas ele está com uma Maserati no fundo. Vale mais que aquela Ferrari de Pion? Eu acho que é uma Gui. 700k. 700k? Então, Aruan, você somou aí 700k e... Quantos reais? Você somou aí 700k e 150k. É bom ter o carro de complemento no look. Dá um up na foto. Uma pessoa que virou bem blogueirinha, casou e ficou totalmente blogueirão. Júlio Cossielo. O que você está achando do look dos dois? Assim, combinandinho. Os dois juntos? Não. Tá legal o look deles. Soube combinar? Soube, soube combinar. Blusa vermelha com a blusa marrom. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Mas agora, dando um zoomzinho, coisas que são bordadas, eu sei que são bem caras. Podemos dizer pela Gucci Gang, que bordou ali, colocou um bordadinho e já sai bem caro. Esse casaco dela, com o do Cossielo, que deve ser do mesmo lugar por cima, assim, dá pra chutar uma marca. Ah, o dela parece Gucci porque tem a borboleta e tem flores, mas o dele tem uma chave e uma estrela. Aí já estragou, aí já não é... O dele tem a chave e aí já não é mais Gucci. O dela, Gucci, vamos supor que seja Gucci, né? Aí é um 6k, então. 6, 7. Eu sei bem. 7k essa da Gucci. O do Cossielo. É, vamos ver aqui. A gente não sabe a marca, né? Vamos somar como se fosse a mesma marca? Qual a somatória de valores aqui, ó? Vamos lá. Dois casacos e o da Gucci. 15k. 15k de casaco, caralho. Olhando por cima, eu chuto esses dois aí, os dois looks, uns 16k. 16k o casal? 16k o casal. Vagabundo! Jean, eu quero uma opinião muito sincera. Eu vou mostrar uma foto minha com a minha namorada e eu queria que você avaliasse pra ver se a gente é um casal hype. Essa aqui é uma selfie que a gente tirou antes de comer um pastel na feira, assim. A gente tentou se vestir legal, mas não sei se você vai avaliar bem. O look em casa é com crocs. Quem usa crocs com meia e com esse peninho cafona? Tem que mandar matar uma desgraça dessa. Tem nem um facetunezinho que eu gosto aqui, dá aquela levantada, assim, aqui a mandia. Tá, tá legal, tá legal. Alguma coisa ele não agradou. Jean, o que não te agradou aqui, Jean? Você parece um chimpanteio que é um mágico. Óculos Christian Figueiredo. High bun. É, roubei do Kevin. O dela, aquele óculos Kurt Cobain. Vai somando aí o casal. É, uns 50 cento. 50 cento. Blusa básica. Caramba. 50 cento. Pior que essa aqui eu paguei em 39. Pobre é uma coisa triste. Anel de coco. Eita vida. 2 cor. Vou somar tatuagem também. Tatuagens. 10k. Mentira. Isso é daqueles macacão. Então, macacãozinho. Macacãozinho interessante. Já deve ser um pouquinho mais caro. Não, acho que uns 500. Caramba, não tem mais nada pra somar, gente. Na humildade, na simplicidade. Tem essa pulseirinha aqui poderosa, mas não vou falar o valor, porque senão vai quebrar a internet brasileira. 400 pau! Tô brincando, só deixei o suspense aí pra vocês darem zoom e descobrirem que pulseira que é. Mas, somando aí, que é bom? Quanto que esse casal hype está valendo? 11, 139. 11, 11, 11, 1800. Ah, Jean, não é? Mas, Chris, se tirar a tatuagem... É, se tirar a tatuagem foi permuta, né? Aí... Mas quanto que é? Aí é 1.500. 1.859. Acertou. 1.839. Eles sabem mais que vão. Nossa senhora, eu vou trocar, vai, vai, quer voltar, demitido. Valeu, Jean. É nóis, cara. Obrigado por ter participado. Tamo junto. Deixa o like aqui, se inscreve no canal do Cris. Se inscreve no meu canal também, vai estar aqui na descrição. Isso. O que mais? Instagram? Ah, pra galera ver os raios. Segue a gente no Instagram, né? Isso, pra ver os raios. Pra ver os raios. Exatamente. Os raios. Segue no Insta também, tá aparecendo na tela do Jean. O meu, ó, Christian Derarnfig. Segue lá, ó. Tem vídeo com ele no Insta, exclusivo pro Insta. Tem minhas fotos. Tem eu com esses blazers maravilhosos. É nóis. Falou, gente. Beijo. Uh, tela final. Eita vida, agora começou. Agora você pode ficar aí, Jean. Você já escutou as músicas novas aqui? Não. Você nunca escutou as músicas novas de Christian Figueiredo? Não. Ah, então eu vou te mostrar. Vamos, meu parceiro. Vou te mostrar esses sucessos.